Alô, pessoal! Direto ao ponto aqui, eu volto ao tema da gestão da arena, que vai passar para o comando, para as mãos do Grêmio, no dia 7 de outubro, ou talvez até antes, se todos os trâmites forem cumpridos. Eu tenho informações importantes para passar para você aqui, esse é um tema de absoluta importância para os torcedores, é impressionante como ele mexe com a torcida gremista, com os associados gremistas, que diariamente me mandam perguntas aqui no YouTube para saber se o processo está andando, se vale a pena para o Grêmio assumir a gestão da arena, que vai exigir um elevado custo de manutenção, se daqui a pouco o faturamento será maior do que o gasto, essas questões básicas aí que todo negociante deve levar em conta. O Grêmio já fez as suas próprias contas, naturalmente, o Grêmio tem uma estimativa, o presidente Romildo Bozan Júnior, apenas para recapitular aqui, fala em cerca de 10 milhões de reais de faturamento somente no quadro social, mas há outros itens que têm que ser observados, a questão das bilheterias, tão logo o público possa voltar aos estádios, a questão dos camarotes, a questão de cadeiras que ainda estão disponíveis na arena, e todo um complexo comercial que pode ser instalado dentro da própria arena quando o Grêmio assumir a gestão. A estimativa de faturamento, portanto, é de no mínimo 10 milhões de reais, com, obviamente, uma tendência de elevação, se forem explorados todos esses setores que eu falei aqui. Aí você fatura apenas por baixo, você fatura 10 milhões de reais e tem um custo de manutenção, também estimado entre 900 mil e 1 milhão de reais, obviamente, que é um negócio muito saudável, financeiramente é um belíssimo negócio para o Grêmio. Bom, o que eu fiz? Fui atrás de novas informações e fui conversar com Duda Creff, um dos vice-presidentes do Grêmio, um dos integrantes do Conselho de Administração do Clube, que me disse, o assunto é tratado com extremo cuidado pelo Grêmio, diariamente, me disse o Duda, os vice-presidentes abordam essa questão, discutem essa questão com o presidente Romildo Bolsar Júnior, é uma questão estratégica para o Grêmio, inclusive para a vida futura do Grêmio, ter a gestão sob seu comando e abrir-se aí um horizonte financeiro muito interessante. Então o tema é tratado, tanto que o senhor do clube, o Carlos Amodeu, já está entrevistando possíveis candidatos a gerente da arena. O clube, são três alternativas, primeira alternativa, o clube vai buscar um profissional no mercado, porque tem que ser um profissional mesmo, pode ser um vice-presidente político, que já tem as suas atribuições e não poderiam cuidar da arena esses vice-presidentes, porque a arena vai exigir uma dedicação diária, uma dedicação quase que de 24 horas, dada a complexidade desta operação, um volume imenso de trabalho. Então o Grêmio contrataria um gerente para tocar a gestão. Essa é a primeira alternativa. A segunda, a terceirização da administração. O clube contrataria uma empresa, aliás, na própria arena, já empresas terceirizadas que prestam seus serviços atualmente, no caso prestam para a Arena Porto Alegrense, que é a atual gestora, também no próprio CT, Luiz Carvalho, empresas terceirizadas que realizam seus trabalhos, uma empresa terceirizada também poderia ser contratada para fazer o gerenciamento da arena. Terceira alternativa. Uma administração mista, com a maior parte do comando, obviamente, ficando com o clube. São as possibilidades que existem. Aliás, eu tenho falado muito aqui nessa questão da arena, até deixo aí o card, deixo o link aí na descrição, para que você também acesse essas outras informações que já foram passadas aqui. Por fim, outra informação que a todo momento as pessoas também me pedem através dos recados que mandam aqui para o canal. Name rights. O Grêmio vai vender os name rights, vai explorar, vai ter um faturamento com os name rights da arena? A observação feita pelo Duda Crepe é a seguinte. Esse é um tema muito complicado e até cito o caso do Corinthians. O Corinthians é um clube que tem a maior torcida do Brasil, divide com o Flamengo aí, ostenta essa honraria de maior torcida do Brasil, pois o próprio Corinthians, com todo o seu potencial econômico, teve enorme dificuldade para conseguir vender os name rights da sua arena lá em Itaquera. Mas o Grêmio está tentando. E houve já, e aqui essa informação o torcedor vai gostar, ela é muito interessante, o Grêmio manteve contatos com a empresa aérea Azul, empresa de transportes Azul, para que ela comprasse os name rights da arena. Tudo a ver, né? Empresa Azul, Grêmio com as cores tradicionais, o azul sendo preponderante, haveria esse casamento, mas o assunto acabou não evoluindo, seguramente por questões comerciais. Talvez a oferta apresentada pelo Grêmio não tenha agradado a direção da Azul. Mas o que importa é que o clube realmente está já buscando uma parceria para também faturar através dos name rights. É um complexo fantástico, que permite um faturamento muito significativo. O Grêmio já tem o seu faturamento, como qualquer grande clube, da venda dos seus direitos de transmissão. E aí agregando, imagine o faturamento que terá na arena, vai ficar realmente uma potência econômica. O que ele vai fazer com o dinheiro, bom, aí eu não sei. O torcedor, claro que quer que todo o dinheiro vá para a compra de reforços, né? Mas o clube também tem as suas outras atribuições, as suas outras responsabilidades. O fato é que o assunto está andando. Nesse momento, três auditorias estão sendo realizadas junto à Arena Porto Alegreza, que é a gestora, a auditoria contábil, uma auditoria trabalhista, inclusive, para saber se a empresa está cumprindo tudo o que a lei determina. E há também uma auditoria que é realizada na própria arena, uma auditoria estrutural para saber como é que está a obra, que foi erguida em 2012 e qualquer obra, evidentemente, vai sofrendo aí. Uma depreciação com o passar do tempo, essa auditoria está sendo feita. O Grêmio não quer, obviamente, assumir a gestão da arena se tudo não estiver dentro daquilo que é exigido. Bom, o assunto prossegue. Não é para agora a decisão, toda uma documentação a ser preenchida, mas o mais importante é que já houve um encontro entre as partes, um encontro positivo na vara comercial aqui de Porto Alegre, na junta comercial de Porto Alegre, na Fazenda, e o assunto está sendo tocado e a tendência, de fato, é que o Grêmio assuma a gestão da arena, podendo dizer, finalmente, que é ele, Grêmio Porto Alegre, o dono da arena. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. É sempre um grande prazer contar com você. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma